Demorou mas aqui estou, desisti não é comigo Quantas vezes eu tentei, não consegui seguir em frente, não baixei os meus braços A vida é feita de surpresas, e de uma coisa não te esqueças Este mundo é tão forte, acredite em ti mesmo, levante a cabeça Seja persistente no que queres, consistente, nada vem por acaso Cada caso é um caso, é o presente e baseás No passado se esqueceram, o futuro, a vida tem um prazo É só acreditar na parede luta que irás de chegar lá E quando chegar lá, entra nessa vibe e grite I can see the finish, I'm almost there I can see the finish line, I'm almost there I can see the finish line, I'm almost there No jamais bem celebrar, don't give up Seja persistente, desisti, eu erro, segui, quem mais quero nada Cai, irá do céu, caiu, levantou, sacou de a poeira A bagulha, a usgueira é o meu, percebeu É só acreditar na parede luta que irás de chegar E quando chegar lá, entra nessa vibe I can see the finish, I'm almost there I can see the finish line, I'm almost there I'm almost there, I'm almost there Ooh, how I was down But now I gotta be back on the ground Hey, how I'm through Better make that call, make this ain't nothin' new And so get out of my way Not today I don't care to say But get my work I plan to stop me now Bet you thought what you said would tell me back around But what's the African Empress without her crown Don't matter how many times you knock me down Cause I can see the finish line 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 Legenda Adriana Zanotto